No Shape Arena, formas geométricas usam suas habilidades especiais para conquistar o maior número de doces possível. O jogo fez sucesso na China e nos Estados Unidos e surpreendeu os criadores. Como vocês receberam o review da família americana? Começou a pipocar alguns reviews que foram bem interessantes e esse da família americana foi sensacional, porque além de espontâneo e falar bem do jogo, é interessante você ver perfis de pessoas diferentes, a família, a pai, a mãe, a filha mais nova, explorando sem informação nenhuma. E ao mesmo tempo explicando, dando aquele feedback, olha, eu explorei isso aqui e isso aqui é legal, olha que legal, eu gostei desse recurso, agora eu vou jogar com a outra forma. Então realmente foi muito bacana para a gente e a gente está aproveitando para otimizar esse review como mais uma informação, mais um review positivo para a gente. E também recebeu críticas que ajudaram na evolução do game, como a de um jogador russo. Esse review do russo é uma história engraçada, na verdade, porque a gente já sabia quem o cara era, porque ele fez um vídeo no YouTube sobre o jogo. E no vídeo ele joga o jogo e ele comenta, né, eu acho que no próprio review ele fala sobre o vídeo, se não me engano. E a gente ficou bem frustrado vendo o vídeo, porque o Shape Arena é um jogo para se jogar com amigos, né. E o cara estava jogando o jogo sozinho. Então a gente ficou com a sensação de que talvez se a gente tivesse apresentado o projeto melhor, se a nossa loja tivesse melhor estruturada, isso tivesse mais claro, né. Então esse também é um aprendizado, todo review negativo é positivo no fundo. Criado no início do ano passado, o jogo está disponível gratuitamente na Steam, a maior loja de jogos online do mundo. E já teve mais de 3 mil acessos. É uma coisa maneira você poder ter um jogo numa loja profissional. Acho que todo mundo que faz jogos, que está começando, tem esse sonho de colocar seu jogo nessas lojas, de ter seu jogo de fácil acesso, né. O legal de publicar ele na Steam é justamente que agora a gente consegue ter acesso a feedbacks que a gente não conseguiria ter nesse momento que a gente está tendo nesse ano. A Steam tem uma ferramenta que te permite jogar um jogo online com outras pessoas por streaming, né, como se fosse um Netflix. Então basicamente a gente, botando o jogo na Steam, a gente conseguia testar através dessa ferramenta. Porque a gente podia jogar online um jogo que não é online. Porque aí um de nós estava streamando o jogo para os outros. E então também, do ponto de vista do processo, colocar na Steam foi uma mão na roda. Porque como eles têm essa ferramenta, ele permitiu que a gente se adaptasse à pandemia de uma maneira que talvez a gente não tivesse conseguido sem essa ferramenta, né. O projeto foi desenvolvido inteiramente por alunos do laboratório ICA de Vision Lab. O desafio é esse. É como concluir o jogo no deadline, levando em conta que qualquer coisa pode acontecer no caminho, levando em conta que pode ter duas semanas que ninguém produz nada porque vai ter G1. Então é esse aprendizado de entender que esses problemas existem e já planejar levando eles em conta, né. Pelo fato da gente ser aluno, a gente não ter... A gente ainda acho que ganha muito uma perspectiva do que... A gente tropeça muito nesse caminho, né. Porque a gente ainda não sabe muito o que dá certo, o que dá errado. A gente está nesse processo total de aprendizado. E somando esse principal desafio que o João mencionou, que é o fato de que a gente tem que conciliar a faculdade, a gente tem que conciliar estudo com o desenvolvimento no ICAID. Enfim, ainda tem toda essa questão de uma inexperiência, né. O Shape Arena teve a supervisão do professor Bafa, que coordena projetos de desenvolvimento de jogos eletrônicos no ICAID Vision Lab. Nós acreditamos muito nos alunos e na experiência que nós damos aos alunos. Então, a ideia do ICAID é dar uma experiência profissional aos alunos. E não seria completo se nós também não conseguíssemos divulgar essa experiência. Então, nós investimos muito na importância dos alunos terem o seu portfólio reconhecido, de todo o trabalho que é feito no ICAID seja divulgado, acreditado aos alunos. Então, todo mundo que participa está lá, está os nomes. Eles podem mostrar uma experiência profissional. E nós acreditamos que isso vai incentivar muito computações futuras. Quando eles entragam no mercado de trabalho, eles poderem falar Nós tivemos uma experiência semi-profissional, ou um jogo que tem um bom resultado, está lá na Steam, que é uma profissional. O Shape Arena foi apresentado na Conferência Internacional de Jogos, SB Games. A gente escreveu o Shape Arena na SB Games duas vezes. Uma foi em 2019, na conferência do ano passado, e a outra foi esse ano. Como o SB Games ainda está acontecendo, a gente ainda está sentindo como foi essa recepção. Mas, falando sobre o ano passado, a gente organizou um torneio, e o torneio foi um sucesso. Várias pessoas participaram. Foi muito animado, todo mundo se divertiu. E também foi muito útil para a gente entender quais eram as questões que a gente tinha que polir no jogo para o lançamento que a gente fez esse ano. E também foi muito bom para o lançamento que o lançamento que o lançamento que a gente fez. Fui. Fui. Fui.